Evidente, claro que sim, e tendo-se uma equipa que ganhou tantos campeonatos seguidos, é natural que ser uma equipa forte a defender, este aspecto parece-me o mais importante. A equipa não pode ser mais alta, que é a Liga dos Campeões, isso tem-se relatado muito nos jogos do campeonato, é lógico, Nápoles e Chelsea. Passar isto para as Juventus com Rara, Maraguinho, a defender, um problema, porque são jogadores que não participam no processo. São saídas do 11 inicial desde logo de César e o guarda-redes. He stands as well to watch this, what great names of Europe in football we have in that Juve. Le like in Milan as well, Castilho, Oktober, hashtag Pioli Out, who's stripped Juve after 8 titles in a row. Juventus in the black and white quartered shirts, really, they... Gets it back again and Ronaldo are waiting, gives chase but the pace of the ball, O jogo foi a competição três vezes, o Júnior é o goleiro, mas o hero é worse. O Júnior jogou o Ramsey, Cristiano Ronaldo. Não é uma boa jogada, a jogada está no pressão, e aqui é Ronaldo. O take on Calabria. Pou, Calabria, mas... ...certainly não, não sei o quanto de contacto foi, mas... ...drew a foul. Você tem que ter a ligada, você tem que ter uma peça de bola... ...Shoe-horne Ramsey... ...into o lado de cima, agora... ...into o ground... ...certainly Valerio não tem nada. Falta o shot... ...Valha tenta abrir o corpo e bender em... ...não aqui é Ramsey... ...o aqui é Cristiano Ronaldo... ...in o jogo... ...não realmente... ...eu acho que... ...certainly... ...need o tempo... ...he's been whistled... ...o que é tudo que ele faz... ...o que foi o Grebic... ...excelente spin... ...terno de Ligt... ...Cadrado... ...Renados... ...cone para o lado... ...cone para o lado... ...cone para o Aaron Ramsey... ...intricante... ...corner move, não é? ...Cone para o Tio Hernandes... ...eu acho que ele tem um fim... ...Renalda... ...Jabala... ...Renalda... ...obre o lado... ...e o outro lado... ...e o outro lado... ...não bem... ...intricante play... ...e o jogo... ...várogando... ...várogando... ...eu acho que ele estava tentando re-adjust ses feitos... ...não não está certo, mas ele está mais 3. ...e o outro jogo... Ele está 100% fit. O Champions League, o World Club Championship, e o Ligue, o único jogador que está começando esta competição, este ano foi para ele. Ele entrou duas vezes, aqui é Ronaldo. Para ele, Cristiano Ronaldo vai para o lado de cima. Alessandro. Ele vai para o jogo, para o Ronaldo. Ronaldo. Ele pensou que ele ia ir para o jogo. Ele está... Ele está... Pjanic. 25 games para o clube. Ele é um 3-year spell. Ronaldo, oh, lindo. Ele dropped his shoulder and went the other way. So, a turn from Ramsey. Guides para o Ronaldo. Ele não conseguiu nenhum tipo de palco. Eu acho que Rafael Leal está na mesa também, mas eu acho que ele está mais forte. Ronaldo. Oh, bom spin e turn. Ronaldo. Presente para o Ronaldo. E, novamente, ele está sendo assistido por Benazza. Ele está tudo errado. O handball just made things worse. O top of the shoulder again, e on ele goes. Rojão. Vamos lá. Come on, Luiz. Tirei. 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 Vamos lá. Ele vai para o cheiro. Estou ali. Ele vai para o Pedro. Um, na hora da para o Uruguai. Um, ah, embalo. . . . . . . . So impressive against 2d in Aston. Quite all evening long. Não fit at all, did he? Onted the contact, I think, from Kassiljeko. They didn't come, here's the Licht. Although, might do now. Let fly from there. Blocked by Simon Kierre. He wants the return here from Dybala. Bentancen. Costa. That's Sandra, rather, to... Bonucci. Need something here. Juventus across towards Ronaldo. The ball going towards the goal, but I have so much sympathy with Calabria. Does hit his arm, is it not? It certainly does. It's out. There's no doubt it does hit his arm. Ronaldo's going for the volley. A spectacular volley. He catches it fantastically well. Club Juventus. Biggest in the country. And they've got the penalty. Not even looking at it. And Ronaldo have the last laugh. Yes, he does. Milan won. Juventus won. In stoppage time. Juve draw level. In the first leg of the Coppa Italia semi-final. In controversial fashion. And Ronaldo ignores all the noise. The stadium is going crazy, but the great man sticks the ball down. What?